Opa, tudo bem gente? Então no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como eu devo proceder pra ajudar o processo de cura de um concreto e fazer com que ele esteja seguro e eu acelero esse processo, ele demore menos tempo. Quer saber como é que é essa questão? Vai dar bobeira né? Se inscreva aqui no nosso canal e acompanhe até o final esse vídeo pra você entender como é que é esse processo. Meu nome é Vinícius Ornelas, eu sou do Nele Cilio, espero vocês no nosso conteúdo. Então antes de eu falar como é que é esse processo, eu tenho que acabar com um mito que acontece na construção. Que é você achar que o processo da cura nada mais é do que você deixar o concreto secar ao ar livre e simplesmente isso. Não é somente isso, isso é uma parte do processo. Só que o processo de cura basicamente é você deixar a superfície, na parte superior dela, com aspecto pastoso pra ter uma melhor trabalhabilidade e até mistura dos materiais, mais dando o aspecto homogêneo dele. E na sua parte interior, ele começar a fazer as reações para se tornar cada vez mais sólido, cada vez mais resistente. Ou seja, naturalmente, eu tenho que sempre deixar, se for pensar numa gelatina basicamente, a parte superior dela tem que ficar naquele aspecto mesmo, tem que ser. E aí aos poucos, a evaporação vai levando esse processo. Isso dá água de amassamento, isso é normal, é natural, tem que acontecer. E mesmo em forma desse processo, você vai ver o que acontece. E com isso, o seu interior vai ficando mais protegido e você vai ficando com uma resistência que você calculou pra chegar nessa questão. Então, explicando basicamente e rapidamente o processo de cura, exatamente esse. não pense que simplesmente você chegar e sair jogando água sem ter quantidade de controle nem nada da correta, que você está fazendo o contrário, você está prejudicando o seu concreto e fazendo ele ficar cada vez mais fraco, cada vez menos resistente. O que vai acontecer? Ele vai quebrar ou até mesmo cair. com o passar dos tempos, quando forem acionadas as cargas que tem que ser feitas nele, já quando já estiver seco. Por quê? Ele não vai ter chego na resistência de projeto. Você diminuiu a sua resistência, mesmo que você tenha feito um traço inicial controlado. Mas você não respeitou o processo de cura. Aí você prejudicou o seu concreto. Olha a importância que tem esse tipo de processo. Então, agora que eu já falei como é que é o processo, vamos falar sobre as etapas pra fazer essa cura de modo mais acelerado. A primeira etapa é nunca deixe, aliás, nunca tire as formas muito cedo da sua massa, do seu concreto. Por quê? Elas funcionam como um molde, como se fosse uma represa. Ela está ali limitando por onde esse concreto pode ir. Então, se ele ainda está na sua parte interior, um processo meio pastoso, assim que você for tirar, ela vai tender a vazar, perder as suas propriedades ali. Ela não vai chegar na resistência que você espera. Então, não concrete hoje e queira dois dias depois tirar a forma. Eu costumo dizer, pelo menos nas obras que eu faço, eu só costumo começar a tirar formas a partir de uma semana. Por quê? Ele não chegou ainda na resistência que eu espero, só que ele já tem o aspecto sólido o suficiente pra se ter ali no molde, se manter no molde e só endurecendo por dentro. Mesmo assim, já tem que continuar com o processo de cura, pra você ter ideia. Mas só tira a forma a partir de uma semana depois que eu tenha feito. Ah, mas as madeiras estão rachando. Não é melhor eu tirar porque pode prejudicar a madeira? A madeira é o dimento. Você pode tirar depois de uma semana, se for o caso, cumprir o outro. Mas o concreto é a sua questão técnica. Você tem que chegar nele. Aquela resistência de cálculo. Então, você não pode afetar como um corpo. Pense nessa questão. Essa é a primeira etapa. Não tire antes do tempo a sua etapa de forma. Já a segunda etapa é você comprar ou adquirir, né? Sabe aquelas lonas plásticas que a gente costuma... Até já falo que a gente costuma colocar na completagem de radia pra não deixar a água de amassamento ir pro sol e tudo mais? É quase a mesma coisa, só que invertido. Ali eu não quero deixar a água ir pro sol, né? Evaporar, no caso. Então, você coloca em toda a sessão, envelopa ela todinha. Coloca um plástico preto, né? Pode ser preto, transparente, o que for. É só pra prender naquela questão ali, naquele interior, a água de amassamento. Por quê? A água não vai evaporar. Com isso, eu vou manter a minha unidade ali dentro, né? Eu estou garantindo que ele não vai perder essa água pro ambiente e vai dar aquela proteção que eu preciso. Pra quê? Sempre manter o meu concreto umidificado. Se ele está sempre umidificado, ele está acelerando o seu processo interno de... ganho de resistência. Então, você está ganhando dias pra você chegar naquela resistência final. Já a terceira etapa é, pelo menos, uma vez ao dia, você vai tirar essa lona e vai molhar essa superfície, de modo a espalhar a água por ela como um todo. Espalha por toda a superfície, uma vez ao dia, apenas, tá? E aí, você, depois, tampa novamente pra essa água não ir pra fora do ambiente. Mas, se eu não estou deixando a água sair, por que eu tenho que continuar molhando? Vem, se eu não vou deixar esse concreto mais fraco? Não. Por quê? A água, ela também faz parte da composição do concreto. Então, quando ele está dentro, reagindo, ele, nas ligações ali químicas, ele pega um pouco dessa água, ele absorve essa água pra poder fazer essas questões. Então, ela não está sendo... Ela não está no processo de saturação da água ali mesmo. Ela está, pelo contrário, ela está mantendo o equilíbrio hídrico constante ali. Fazendo isso, você vai ter muito menos a questão de trímpios depois. Então, você ainda ajuda a proteger ainda mais esse concreto. E, pra finalizar, quando você chegar naquele tempo ali de uma, pelo menos, uma semana, ver que você chegou no aspecto que ela já começou a tomar o molde por ela mesma e já está começando a ficar do jeito que você imaginou que ela queira chegar no final, aí sim você chega, pode tirar a lona plástica, pode tirar a forma das laterais, nunca a do fundo. A do fundo continua ali, escorada do mesmo jeito até os 28 dias, mas com 7, sim, você pode tirar tanto a lona quanto as formas da lateral. e se eu estou falando de vigas ou pilares, né? Caso mais de viga, pra ter fundo, a tem que ser viga, né? Ou laje. Se for pilar, aí você pode tirar a forma como um todo, nesse caso, pra poder fazer esse processo. Fazendo esse jeito, ela vai, depois de uma semana, sim, ir perdendo a água pro ambiente, normalmente, mas ela já fez a etapa crucial, que são os 7 dias iniciais, bem protegida. Então, a resistência e a proteção vai estar garantida. Viu como é que é importante? Primeiro, você dá o like aqui pra chegar no nosso canal a outras pessoas e ajudar o nosso canal a crescer. Olha as informações importantíssimas que eu posso trazer pra você. Imagina, chegando pra cada vez mais gente. a gente podendo chegar às questões de ajuda que vocês fazem do canal, né? Pra gente ter outros maquinários, outros equipamentos pra dar um melhor vídeo pra você. A parte intelectual é que nós já temos. Então, a gente só vai divulgando pra você. Só a parte aqui de cenário, ambientação, iluminação, som, essas coisas que vocês ajudam a gente. Pra isso, eu tenho que contar com a ajuda de vocês, né? dando aquele like pra mais pessoas se inscrevendo e mais pessoas assistindo aos nossos vídeos e divulgando cada vez mais. Vocês ganham com conhecimento e nós com essa questão de divulgação de todo o processo. Então, espero de verdade que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Se inscreve aqui se você não é inscrito e dá do like, como eu falei, pra ajudar o nosso canal a crescer. Espero vocês na nossa próxima live ou vídeo, gente. Tchau! 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 Tchau!